De tantos seriados bons aí afora, tem um seriado que é pouco valorizado, que pouca gente se fala e pouca gente assiste, que é o Cervante da Apple TV+, do M. Night Shyamalan. Eu acredito que essa produção do M. Night Shyamalan seja uma das melhores que ele já fez na carreira dele e faz com que esse projeto dele esteja no mesmo patamar que Sinais, que O Sexto Sentido, entre outros tão bons projetos que o M. Night Shyamalan já se envolveu. Cervante conta a história, uma mãe que passa um trauma, assim, surreal, de complicado, porque ela mata o filho dela de uma maneira não propositalmente, claro, pelo lado psicológico dela ficar muito abalado, tem uma solução aí que o marido, claro que de acordo com acompanhamento psicológico, que uma boneca substitua o filho que ela perdeu pra que possa ela começar a entender a vida da realidade bruta e cruel que foi pra ela. Só que como pai e mãe são muito culpados devido aos seus trabalhos, precisamos de uma babá. Só que essa não é uma babá quase perfeita. Essa babá, ela é surreal, meu amigo. É exatamente isso. Pra você que não assistiu Cervante, você só vai saber acompanhando realmente o nível de intensidade, de complexidade, o nível de maluquice que é esse seriado Cervante. Pra você que já assistiu e tá aqui pra realmente a gente comentar sobre esse final de Cervante, que agora terminou a quarta temporada, temos alguns questionamentos, ficam no ar que a gente busca respostas. Primeiro, quem é a Lien? O que ela faz? Qual o propósito dela? Outra pergunta são os simbolismos bíblicos e religiosos tão mencionados nesse seriado. São complexos? Precisa estudo? Eu acho que precisa uma conversa? Precisa analisar temporada por temporada? Eu acho que cada uma delas tem a sua própria característica. Uma delas mais me agrada por um fato de alguns elementos serem usados como metáforas. Um muito exemplo é que no primeiro e no segunda temporada, a metáfora da comida é muito utilizada a isso e se torna algo horripilante em termos de comida, falando porque você é aquilo que você come. E essa quarta temporada traz o grande conflito. O conflito é de verdade, da mentira, do mistério, do terror, do demônio, da bíblia, da religião, do segredo, da magia. E antes comentando que o nível de atuação de todos os atores, de todos os personagens desse seriado, é de altíssimo nível. E pra mim a que mais se destaca, sem dúvida nenhuma, é a Laurie Ambrose, que é a Dorothy. Eu acho que o penúltimo episódio da quarta temporada, que é dirigido pelo M. Night Shyamalan, mostra o nível de atuação dela, sim, absurdamente espetacular. O nível de direção do M. Night Shyamalan também sensacional. O seriado, o completo por todo, essas quatro temporadas, tem um nível de direção de arte muito boa. Uma trilha sonora muito tensa, horripilante. Traz muita aflição por cada momento que cada personagem está convivendo pra cada temporada. E também traz uma fotografia espetacular. A cinematografia, da maneira que é filmada, os closes sempre muito fechados, muito na cara do personagem, mostra um nível de atuação boa, um nível de direção de fotografia também muito alto. E faz com que você sempre está no campo de visão daquele personagem. E a aflição que ele está passando, ele repassa isso pro público. Tecnicamente, o seriado é muito bom. Agora, a grande pergunta é, quem é a Liene? Uma servante de Deus rebelde, no meu entender. Eu acho que durante todo o processo da Liene de evolução do personagem, de revelação do personagem, mostra que, através de um trauma, faz com que ela precisa servir a Deus. Porém, a rebeldia dela de não servir a Deus, e sim servir a deusa dela, que é a Dorothy, faz com que ela se torne rebelde. E faz com que o lado culto, daquele culto, que é das pessoas que estão na rua sempre seguindo ela, vendo ela como uma líder, também entra muito em conflito, em questionamento, por que a Liene não segue a Deus, e sim segue a uma deusa dela que ela escolhe, que ela realmente fala no final, que é o que ela escolheu, que é a Dorothy, a deusa dela. Só que o processo de aceitação da própria Liene, pra saber que é aquele caminho que ela escolheu, que é o diferente do que todos os outros servantes, e outros anjos, digamos assim, estão ali a propósito de um lado religioso, um lado mais bíblico, faz com que aquelas pragas bíblicas, que a gente consegue ver nas histórias de Moisés, de Faraós, que são totalmente implementadas aqui nesse seriado. Cada episódio, cada situação, vem implementando pragas, pra quê? Como forma de punição. Então há muito o que se analisar, eu acho que há muito o que se estudar, a que momento cada praga é envolvida nisso, a que momento de simbolismos bíblicos são envolvidos nas formas de punições, que a Liene faz com as outras pessoas, pela forma egoísta e egocêntrica do que ela é, mas com um propósito em si. Eu acho que a personagem da Liene, ela é um anjo, um anjo rebelde, você pode ter anjos do mal e anjos do bem. Ela se classifica como anjo do mal, mas é um anjo do mal que fez bem pra uma pessoa. Então cabe uma interpretação aqui bem mais profunda, eu acho que é uma interpretação muito individual do que você acha ou que é, não a Liene, mas eu acho que é uma das personagens mais interessantes que foi criada pra televisão, digamos assim, pros seriados em si, ou até pra um cinema e tal, pros filmes, porque é muito complexo, é muito profundo, eu acho que o processo de evolução e amadurecimento do personagem é sim muito bem feito. O Eminat Shyamalan, acredito que seja um dos melhores personagens que ele já criou, e me deixa muito satisfeito pela complexidade e deixar a sua cabeça tão fervendo o quanto que esse seriado Cervantes ele é. Ele pode ter algumas perguntas e respostas diferentes pra cada pessoa, mas eu acho que num final todos temos que concordar que esse seriado não é pra qualquer um. Então eu dou pra Cervantes, conclusão de todas as temporadas, de todas as quatro temporadas, uma nota 9. Pra mim esse seriado é horripilante de bom, tem muitas coisas boas, porém tem vários elementos que são citados a serem trabalhados muito da primeira na segunda temporada que não são tão mencionadas assim numa quarta temporada. Apesar que a quarta temporada em nível de atuação, direção, envolvimento dos personagens, eu acho que é a melhor de todas, porque o momento revelação é um dos mais importantes e o lado mistério que vai se construindo de acordo com cada conflito entre esses personagens se torna muito interessante. Mas é um seriado que realmente merece atenção e merece termos um videozinho aqui um pouquinho longo, né? Mas agradeço que você tenha assistido até o final, beleza? Não se esquece de se inscrever no canal aí e comenta aí o que você acha de Cervantes? O que é alien pra você? Abraço!